do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Célio Caixeta. Eu sou o Célio Caixeta e hoje é a dica para os problemas que a gente tem enfrentado nos sistemas que não abrem, às vezes não faz alguma determinada operação, tanto o PJE quanto o Odin. Então a dica que a gente recebeu aqui da Secretaria Judiciária é você apertar a tecla Ctrl, Shift e Del. Quando você apertar essa tecla Ctrl, Shift e Del, vai aparecer uma janela e você vai marcar as opções para a exclusão cookie, cachê e dados offline de site, apenas essas, tá bom? Vou simular aqui para vocês verem, vou apertar o Ctrl, Shift e Del, vai aparecer aqui, você vai colocar um intervalo tudo, tá vendo aqui, todos os itens selecionados serão limpos, aí você desmarca esses aqui, beleza? Cookie, cachê e dados offline de sites e aperta OK. Na verdade isso é um procedimento bacana que é interessante fazer duas, três vezes ao dia para você não ter problema nos sistemas, não esquecer, beleza? Fica a dica, um abraço a vocês, tudo de bom, deixa o like aí.